Esse é o Botafogo The News. Festa e celebração. O Rio de Janeiro pulsa Botafogo nesse domingo. Embalado pela torcida desde antes de entrar no estádio, o Botafogo foi festejado o tempo inteiro. Os jogadores alvinegros puderam sentir o clima logo na chegada ao Newton Santos. Alguns torcedores mais empolgados subiram no ônibus que trazia os atletas, abriram a escotilha no teto e passaram a ter a companhia de Xay e Rafael Navarro na festa em cima do ônibus. Os torcedores embalaram a parte final do trajeto em direção ao estádio com gritos de é campeão, além do tradicional latido que cantam nas arquibancadas. O time entrou em campo com quase 34 mil torcedores no Newton Santos. A renda bruta foi de R$ 1.232.165. Com a bola rolando, o alvinegro saiu atrás do placar contra o Guarani. Ronaldo Alves marcou o primeiro do time visitante. O Botafogo empatou a partida com um gol de Marco Antônio. chegou a virar com o artilheiro Rafael Navarro. Mas o Guarani chegou ao empate com o Lucão do break e a partida terminou em 2 a 2. Depois do apito final, foi o momento da concretização de toda a festa no Newton Santos. Os jogadores do Botafogo Brasil perfilaram para receber as medalhas e o time se despediu da Super Série B do Campeonato Brasileiro com a taça de campeão.